Pessoal, hoje vamos começar, vamos começar aqui com a aula de Brasil, história do Brasil, nosso livro digital aí. Nós já estamos fazendo o Enem, conquistaram, encontraram as Américas, a América Bruguesa no caso, que vai ser o Brasil no nosso álbum, certo, turma? Então vem comigo aqui para fazer encontros de dois mundos ou o descobrimento do Brasil. Turma, vem comigo, ó, descobrimento, esse termo aí, até é bom ficar ligado nisso para a Enem, não é um termo muito adequado, porque nós sabemos que críticas, parte do clero, parte da igreja católica, os religiosos criticando aquele poder teocêntrico da igreja católica, certo, Pimpolhos? Certo. Lusitana, Lusitana em português é a mesma coisa, né, turma? Eu não sei não, que... Lusitana em português, sim, isso, é, tinha, ó, dos Lusíadas lá, sabe? Conheço. Conheço os Lusíadas, na moral? Não, não. Porra. É, Lusíada, Goiás, pô, cês tá confundindo. Chegada portuguesa, o encontro com os indígenas. Eu ouvi muito que esse cara, muito fodido aí. O cara tem... Ou pelas guerras, pela escravidão, pela resistência indígena contra a ocupação portuguesa. Repete, por favor, a história do Brasil, que eu faltei meu sexto ano. A ciência ajudou o descobrimento, entre aspas, né, do Brasil, com a caravela, a nau, a astrolábia, a púlsula. Enfim, o renascimento com o branco. Essa transição do período medieval pro moderno. Isso aqui foi só uma introdução pra falar da expansão marítima, da conquista portuguesa nas terras das Índias Ocidentais, hoje o Brasil, a terra aí de Veracruz. Pra gente começar nas próximas aulas de Brasil, atrapalhar aí bastante o Brasil Colônia, depois Brasil Império e chegar no Brasil República e ajudar vocês em qualquer concurso, qualquer vestibular. Certo, Pimpolhos? Até a próxima. Tchau, tchau. Então, aqui, Pimpolhos. Hahahaha, o tomando Kuska.